Fala, galera! Tudo tranquilo? Estamos aqui com mais uma questãozinha do Enem 2020 PPL. Questãozinha de química. Vocês pedem, fi. Estou arrebentando aqui PPL, Biologia e Química pra vocês. Beleza? Uma questão que eu considero difícil. Bem difícil. Porque, cara, já é a terceira questão aí. Já a mais complicadinha que a gente faz do Enem PPL aqui. Beleza? Então, muito cuidado. Acabou aquele papo que a Enem Interpretação, fi, é conteúdo. Então, eu trouxe aqui pra vocês mais um quadrinho, ó. Ah, fi, que tá lá no meu perfil. Olha ele aí passando pra vocês. Beleza? Apareçam lá também. Tem bastante resumo, galera. E aquele lance. Eu vou fazer essa questão de uma forma tentando puxar mais o amacetado. É, porque não é todo mundo que tem facilidade. Esse tema aqui de hidrólise normalmente é visto em equilíbrio químico. Beleza? Beleza? E aí, fi, né? Eu vou amacetar porque a gente já sabe, né? Pra quem tá se afogando, jacaré é tronco, né não? Então é isso, galera. Vamos aí com além de conteúdos, né? Ditos da vida, filho. Ai, ai, ai. Então, ó. Não deixem de se inscrever aí no canal, galera. Muito importante que vocês se inscrevam. Pra, cara, motivar o próprio aqui, né? Eu tô arrebentando a questão. Pô, esse ano a gente tá voando. Pronto, galera. Tamo de volta. Cara, diz o seguinte, ó. Que a agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6, beleza? Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. Opa! Calma aí, Vitão. Então, vamos botar aqui, né, uma escalazinha do pH só pra lembrar velhos sucessos. Que o pH varia, como diz o profeta, né, de 0 a 14, beleza? E aqui na meiuca, o 7, né, caracterizando, né, o meio neutro, ok? E o cara tá falando em 5,8, 6. Vamos marcar 6, só pra não ficar zoado aqui o meu esquema, beleza? E o cara tá batendo 4,6. Opa! O solo do cara, gente, tá mais próximo de 0, mais distante de 7. Então, lembra que quanto mais próximo de 0, na minha escala de pH, eu digo que o meio está mais ácido. Mais próximo de 14, ok? A gente diz que está mais básico. Maravilha? Então, o solo do sujeito tá batendo 4,6, Vitão. Então, se eu quero que chegue a 6, eu preciso deixar esse meio mais alcalino, ok? Ou menos ácido, você fica à vontade. Beleza! Então, segue o fruxo. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro, vamos pontuar aqui o primeiro, ok? Né, produto possui íons sulfatos e amônio. Então, ele caracterizou o sulfato e o amônio. Beleza? Vamos botar aqui, fofes. Maravilha! O segundo, o produto possui íons carbonato e cálcio. Beleza? Então, CO3 menos 2 e cálcio. Beleza? Perfeito! E no terceiro produto possui íons sulfato e sódio. Beleza? Então, a gente tem aqui sulfato e sódio. Maravilha, Vitão! Tranquilão! E aí, gente, o efeito que vai produzir... Desculpa! O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é o... O... Galera, teve que ficar um pouquinho pequeno aqui. Mas, como eu falei, bicho, a minha ideia aqui é sempre, sempre matar questão. Beleza? Eu sempre também comento, galera. Meu irmão, você tem facilidade com química? Quer aprimorar química? A gente vai tentar, tá? Mas o objetivo aqui, principal, é matar questões. Ah, Vitão, eu tenho um pouco de dificuldade com química. Filhote, vai no amacetado, vai no trivial, ok? Porque você tem que ver qual é o seu objetivo na prova, quer medicina, quer um curso menos concorrido, né? E por aí vai. Então, cara, trabalha na linha, que essa questão, por exemplo, é uma questão difícil. Então, se você quer um curso menos concorrido, né? Pô, bacana! Tenta o amacetado, sabe qual é? Porque vai te facilitar, vai te ajudar. E aí, numa razoável macetinho, com um pouquinho de sorte, tu acerta, pô, tua nota dispara. Beleza? Então, a ideia aqui é fazer gol. Gol de canela, gol de bicicleta, beleza? Tudo é gol. Então, fica aí o lembrete. Então, o cara, meu irmão, ele tá atacando isso aí, gente, e ele quer corrigir. A gente tem que caracterizar nessas soluções em meio aquoso, ok? E a ideia da hidrólise, ok? Ela tá relacionada aos íons que reagem com a água, beleza? Só que aí, galera, vamos lá. Vamos ao amacetado, beleza? A ideia de quem reage com a água vai ser quem é fraco, ok? Quem é forte, ele tende a ficar dissociado ou ionizado, beleza? Lembra que pra base a gente usa o termo dissociação, pra ácido a gente usa o termo ionização, beleza? Então, a gente normalmente brinca... Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha o NH4, ok? CL, tá? O NH4, ele é um... No caso, esse cloreto de amônio, ele é derivado de uma base fraca, ok? E de um ácido forte. E aí, a gente brinca que quem manda é o forte. Como assim, Vitão? Repare que o CL, ele tá aqui, ó, dos hidrácidos, tá? Dos hidrácidos. O HCL, ele é forte, beleza? E o NH4, né, ele tá relacionado ao hidróxido de amônio, que tá aqui, ó, numa base fraca. Então, se o ácido é forte e a base é fraca, quando eu jogo esse sal, né, na água, a tendência é que o pH fique o quê? Ácido. Porque o ácido é quem é forte, beleza? Então, se fosse o contrário. Se fosse o contrário, filho, né, a base forte e o ácido fraco deixaria o pH o quê? Básico. Vitão, e se os dois forem fracos? O pH, ele vai tender a neutro. E se os dois forem fortes? Vitão, dois fortes não é hidrólise. Mas, mas, o pH tende a também não ser alterado. Beleza? Tranquilo a ideia? Very good? Bom, então, a gente, com essa leitura, a gente conseguia fazer a questão. Ou, eu já vou meio que aprimorando também a ideia. Por exemplo, o SO4 menos 2, ele é derivado de qual ácido, galera? Do H2SO4. Então, H2SO4, ó, viu oxiácido, que tá aqui, ó, diminui o número de oxigênio por número de hidrogênio. Se esse número der maior ou igual a 2, eu digo que ele é forte. Então, ó, o H2SO4, 4 menos 2, caracteriza um ácido forte. Então, esse cara, ele tende a ficar ionizado. Ó, menos 2, então mais H+, beleza? Mais quem? O NH4, ele reage, beleza? Por quê? Porque ele é fraco. Quem é fraco, reage. Então, rolou hidrólise, ó, do cátion. Então, eu digo que, olha quem sobrou. Quem ficou, né, ionizado aqui, galera? Vamos botar um lilás fofo aqui, ó. É o H+. Então, se tá liberando H+, esse meu pH, gente, vai ficar mais, o quê? Mais ácido. Meu irmão, não quero que fique mais ácido. Eu quero que fique mais básico. Então, o sulfato, né, essa primeira solução aqui, ó, não vai me ajudar em muita coisa. Beleza? Então, eu poderia excluir, né, o... Tanto aqui a ideia do sulfato quanto do amônio, né? Então, eu poderia excluir, ó, birigui e jeans. Beleza? Pronto. Agora, vamos ver a segunda situaçãozinha, galera. A segunda situaçãozinha, ela tem o carbonato e o cálcio. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir a ideia, tá, de reagir isso aqui. Já que tá em meio aquoso. Maravilha. E o CO3-2, eu até poderia, ó, eu não gosto... Fica aí mais um alerta pra galera que tem muita dificuldade com química. Beleza? Galera que tá encontrando ali o tronco, filho. Né? Achou que era o tronco, mas é o jacaré, filho. Meu irmão, esquece moderado e fraco. Esquece. Não vai te ajudar, tá? Isso ajuda a galera do conhecimento mais específico, tudo mais. Grava quem é forte. Grava quem é forte e o resto é fraco. Beleza? Vai na fé que vai dar certo. Show? Então, qual é o grande lance, gente? O CO3-2, ele é derivado do H2, tá? H2CO3. Beleza? Se a gente fizer a continha, ó, número de oxigênio menos número de hidrogênio, dá 1. Aí você fala, pô, Vitão, isso é moderado, só que isso é uma exceção, né? A vida também é cheia de exceção. Hoje eu tô meio filósofo, né, galera? Então, repare, ó. Esse cara é fraco. Beleza? Então, ele faz hidróides. Ele reage com a água. Então, ele vai formar o quê? H2CO3. Bacana, Vitão. Show de bola. Então, quem é fraco reage. Quem é forte continua o quê? Dissociado, no caso do CA mais 2. Lembra que base forte, base da família 1A e da família 2A, exceto berílio e magnésio. Então, olha aqui, ó, já quem tá no meu quadrinho. Beleza? O CAOH2, o hidróxido de cálcio. Então, esse cara, ele vai continuar, tá? Dissociado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Se ele fica dissociado, olha quem sobrou aqui, minha gente. OH-, ok? Caracterizando, ó, né, o meio mais básico. Então, ele liberando OH-, esse cara vai o quê? Ele vai inclinar pro que a gente quer. Show? Maravilha. Só que aí você teria que ter cuidado, ok? Ó, o íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é o cálcio, porque sua hidrólise produz H+, né? Não. H+, não, né? Então, não é a A. Cuidado aqui. Que aumenta a acidez. Até porque você não quer aumentar a acidez de forma alguma. Você quer diminuir a acidez. Então, ó, porque o carbonato, sua hidrólise, ó, sua hidrólise, o carbonato, né, reagiu e formou aqui o OH-, que aumenta a alcalinidade. Então, ficou, é, de animal, né, do aulas em inglês também, galera. E C, por que que não pode ser o sódio, Vitão? Lembra que o sódio e o sulfato, ó, esse cara derivado do H2SO4, Ok? E o Na, NaOH. Hum, Vitão, tu acabou de falar... Ih, rapaz, fiz uma lombança aqui. Tu acabou de falar que a galera da família 1A, olha o NaOH aqui, ó, é uma base forte. Então, decora as bases fortes. Família 1A, 2A, exceto magnésio e berílio. Ok? E o H2SO4 a gente já tinha combinado que também era forte. Beleza? Beleza? Então, os fortes não reagem, aqui não rola nem hidróides. Fica tudo, gente, ó. Olha que beleza. Eita, ferro, meu dedo é meio gordinho, gente. Então, ele aperta o botão aqui o tempo todo. Então, Na mais OH menos, ok? O sulfato também não reage, Fih, né? E fica aqui, ó. Olha que beleza. Um bando de OH menos, um bando de H mais. Ou seja, na mesma proporção, né? Por mais que varie um pouquinho, né? A gente não tem uma grande variação do pH. Beleza? Então, lembra o seguinte. Quem é forte não reage. Quem é fraco é quem reage com a água. Quem vai sofrer a hidróides. Beleza? Bom, galera. Então, tiramos aqui a C também, porque o sódio, ele é forte. Né? Ele não sofre hidróides. Quem sofre hidróides, né? Seria o fraco. Maravilha? Bom, galera. Não deixe de aparecer lá. Meu perfil tá aí, bonitão. Tá? Vários resuminhos aqui pra ajudar. Maravilha? Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, galera. Manda mensagem aí. Tô recebendo muitas mensagens. Tô curtindo pra caramba essa troca de figurinha aí, meu irmão. E o canal, ó. Tá voando!